Música Isso foi em 65, 69, o maestro Eleazar Se afastou da Sinfônica Brasileira Eu assumi a posição que cabia ao maestro E a partir de 69 Eu trabalhei 26 anos consecutivos Como titular da Orquestra Sinfônica Brasileira Música 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 Foi esse, talvez, o momento mais precioso da minha vocação Eu achava um absurdo a música ficar apenas concentrada em um espaço limitado E propício a um público que tivesse o poder aquisitivo de comprar o ingresso E roupas elegantes para vestir durante o concerto Eu achava que a música era um fenômeno social Que deveria ser compartilhado pelo maior número possível de pessoas E foi com esse intuito que, juntamente com Roberto Marinho E Péricles de Barros Nós criamos o Projeto Aquários O Projeto Aquários foi um divisor de águas Foi uma ruptura com o status quo Foi uma forma de levar a música ao encontro do grande público E com um enorme sucesso Porque aí eu pude verificar o quanto o povo estava ligado à música Sem conhecê-la Sem ter elementos e recursos Para poder entendê-la e poder senti-la Foi o Projeto Aquários um fenômeno, para mim, redentor E ao mesmo tempo revelador Que era a possibilidade de você trabalhar com a sensibilidade do povo E o povo brasileiro é um dos povos mais sensíveis do mundo É um povo do qual emana ritmo Emana sensibilidade Emana musicalidade Eu não pensava que fosse assim Eu conhecia a música brasileira pela música popular Mas nunca pensei que aquela multidão concentrada na Quinta da Boa Vista Ou no Parque do Flamengo Fosse capaz de sentir a música tão amplamente Ou durante os nossos concertos Foi um dos acontecimentos mais emocionantes Que eu já vi na minha vida profissional A ópera A Ida de Verde Levada na Quinta da Boa Vista O povo estava tão galvanizado Pela força emotiva que tinha a música Que eles não se abalaram, não Era uma tarde Que adentrou a noite Aqueles contornos da Quinta da Boa Vista lotados Eles não tiverem dúvida Eles invadiram a lagoa Entraram no lago e assistiram a ópera Quatro atos Duas horas e meia Dentro d'água Literalmente dentro d'água Sob a regência do maestro Isaac Karabchevski Valeu, paulinho, por favor Eu comecei a ser notado no ambiente musical europeu Em 88 eu recebi um convite em Viena Para reger a orquestra Tom Künstler Como titular E como eu fazia? Como as temporadas não coincidem Enquanto aqui é verão, lá é inverno Então isso me permitia me deslocar Permanentemente do Brasil para Viena Sem interrupção durante oito anos Eu só não pude tirar férias nesse período Mas foi um período fantástico Porque eu trabalhava com a minha orquestra Orquestra Sinfônica Brasileira E ao mesmo tempo com uma orquestra europeia Onde eu pude diagnosticar os pontos comuns entre as duas Completamente diferentes sim Na língua, no espírito, na cultura Mas basicamente exatamente iguais Iguais porque os problemas Que se referem a uma orquestra sinfônica São os mesmos em todas as partes do mundo Eu só me dei conta disso a partir de 1988 Esse período em que me fez pensar Que as orquestras se assemelham Em grande parte Elas são micro-organismos Mas que refletem o todo Refletem as condições da supra-estrutura Eu tinha a impressão Como naquele filme do Fellini Ensaio de orquestra Deus está vivendo em cada país O reflexo da sociedade Em que essa orquestra estava implantada Logo depois de Viena Já em 1996 Eu fui convidado para o Teatro La Fenice Em Veneza Que depois do Las Cala De Milão É o teatro mais importante da Itália Aí já galguei uma posição Comecei a reger ópera E fiquei outros oito anos Sempre em concomitância com o Brasil Eu tive a oportunidade De estar mais intimamente Com o Plácido Domingo Que estava dirigindo administrativamente A Washington Opera House E ele me convidou Para dirigir um título russo Foi o meu nome Boris Gudunov A minha grande alegria Foi ter encontrado Um ambiente de trabalho Totalmente pautado Pela disciplina De modo que não se perdia Um minuto de tempo Tudo era calculado Em função da objetividade E da possibilidade De ter um trabalho útil Em tempo menor Para se alcançar esse resultado É necessário disciplina E organização Foi essa a grande lição Que eu tive dos Estados Unidos Já dizia Penderetski Um grande pianista polonês Que o que ele sabia Ele devia aos seus alunos Isso revela um preceito Muito importante Que você Em sendo professor Você Aprende Pela observação Dos seus alunos Pelo exercício Da crítica Pela maneira Como essa As suas ponderações São aceitas E como os seus alunos Reagem Às críticas Você adquire Um potencial enorme Que você usa Em benefício próprio Penderetski Quando ensinava piano Eu observava A digitação Dos alunos Na articulação Das teclas Eu observo Os meus alunos Pelo gesto Então De repente Eu percebo Esse é um gesto Interessante Eu poderia usar Esse é um gesto Que ele está fazendo Que eu nunca pensei Em fazer É a observação E que Nesses Quinze anos Que eu estou Trabalhando Como professor Em Riva Delgarda Que me deram Subsídios Importantíssimos Para o desenvolvimento Da minha profissão Aí eu já tinha Deixado A Sinfônica Brasileira E tinha sido Convidado Pela Orquestra Petrobras Sinfônica Da qual Eu sou o titular Até hoje Deixando Veneza Foi outro período Fantástico Eu fui convidado Para a França Para a Orquestra Nacional De Pays de la Loire Sediada Em Nantes Mas fazendo Turnês Por toda aquela Parte do Do País A Orquestra Era subsidiada Pelo Governo Pela Prefeitura E etc Então ela era Obrigada a fazer Turnês De concertos Agora Eu não tinha Mais a Sinfônica Brasileira Estava com a Petrobras Sinfônica Viajando Em concomitância Até recentemente Há três anos Atrás Eu deixei A Orquestra da França E agora Estou estabelecido Aqui no Brasil Eu vou dizer Olha Algumas coisas Que eu tenho vivido Esses últimos anos Eu jamais Pensaria Em poder vivê-las Uma delas Foi Heliópolis Eu não tinha